Um espaço destinado para quem usa serviços como telefone fixo, imóvel, banda larga e TV por assinatura. A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, lançou hoje um portal para esclarecer os direitos e os deveres do consumidor. No portal, o usuário pode consultar qual o local mais adequado para fazer a reclamação, além de conhecer números e rankings que permitem comparar o desempenho das operadoras. Além disso, há informações sobre consultas públicas e cartilhas com temas de interesse do público, como a implantação do nono dígito nos celulares.